Agora vem aqui comigo um assunto importante pra você. O ambiente de trabalho, infelizmente, ainda é um local onde acontecem muitos casos de assédio moral. Trabalhadores se sentem coagidos por cobranças excessivas, fofocas e outras atitudes desrespeitosas que afetam a saúde mental. Somente aqui no nosso estado, cerca de 200 pessoas são vítimas de assédio moral por ano. Os detalhes nessa reportagem pra você. Cobrança exacerbada, metas inalcançáveis, isolamento, piadas. Essas são algumas das características do assédio moral, crime que atinge cerca de 200 pessoas por ano no Piauí. O assédio moral se caracteriza por condutas repetidas e sistemáticas que constrangem a vítima e abalam a sua integridade psíquica. Elas podem ocorrer de diversas formas. Elas podem ser através de piadas, de atos, de gestos, de insinuações. E, no geral, elas constituem uma forma de perseguição. Nós recebemos muitas denúncias todos os meses de trabalhadores que se sentem constrangidos, intimidados com algumas ações de empregadores. E essas denúncias são feitas das mais diversas formas possíveis. Então, são muitas as denúncias. Em alguns anos, essas denúncias chegam a quase 200 denúncias por ano. Então, é algo que tem que ser observado pela sociedade. O número já expressivo pode ser ainda maior, uma vez que essas situações geram até mesmo medo de retaliação caso a vítima busque os seus direitos. Mas a procuradora reforça a importância da denúncia. Uma postura inicial que a própria vítima pode tomar, quando é possível, é levar ao conhecimento dos seus superiores. Se tiver alguém dentro daquele ambiente de trabalho que possa receber esse questionamento, receber essa denúncia, é uma primeira postura que pode ser adotada. Uma outra postura para as situações mais graves, nas quais a vítima não conseguiu resolver dentro do ambiente de trabalho, é denunciar o Ministério Público do Trabalho. Nós estamos aqui para apurar esses casos de assédio moral. E o importante, já registrando aqui, é que essas denúncias, elas ocorram de uma forma completa, no sentido de detalhar o que vem acontecendo, no sentido de indicar possíveis testemunhas, possíveis datas, quando o trabalhador se recorda. E não denúncias assim, genéricas. Ao longo de anos, a nossa personagem sofreu com diversas chamadas de atenção pela chefe, que, inclusive, chegou a gritar com ela em frente a outras pessoas. Todo esse assédio moral sofrido gerou danos físicos e psicológicos. Foi muito difícil, né, porque era a minha chefe, a chefe, a gerente, na verdade, do nosso setor. E aí ela sempre vinha com agressões verbais, na frente de pacientes, porque eu trabalho em hospital, na frente de outras pessoas, de outros funcionários. E ela, além das agressões verbais, ela me tratava como, eu digo, como se fosse a empregada da casa dela, porque ela pedia para eu dobrar toalhas, roupas, da forma que ela queria, sendo que essa não era a minha função. Então, assim, aquilo tudo era muito constrangedor. Eu comecei a ter crises de pânico, ansiedade, né, fui várias vezes em psiquiatra para relatar a minha situação, e ele passava medicações, fiz tratamento psicológico. Não conseguia suportar a presença dela. Quando eu via ela, eu saía de perto, né, de longe mesmo, eu já ia procurar outro lugar para sair, porque eu tinha, eu queria, assim, um medo, né, um medo muito grande. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a não confiar mais nas pessoas, eu desacreditava. Então, assim, eu tive que fazer vários acompanhamentos para poder me readaptar ao meu trabalho. A situação se agravou tanto com o passar do tempo, que ela precisou entrar em ação judicial e buscar ajuda especializada para se recuperar do trauma. Vou dar um exemplo que para mim foi o mais banal. Eu estava, porque a gente usa jaleco, e eu estava com o meu jaleco aberto, né, e aí ela me abordou no corredor, isso na frente de todo mundo, e perguntou o que era que eu estava fazendo com aquele jaleco, porque se ele estava aberto, ele não estava servindo para nada. Que isso era uma incompetência, porque para mim isso é uma banalidade, né, então, que eu fechasse o jaleco, porque ele era para andar fechado e não aberto. Então, assim, eu acho que esse tipo de abordagem não era necessária, não é? Se ela queria chamar a minha atenção, que isso fosse de uma forma, pelo menos, educada, e que não precisasse ser daquela forma na frente das pessoas, e que dali era um constrangimento muito grande, porque aquelas pessoas que viram, trabalhavam comigo diariamente, eram acompanhantes de pacientes, que ficavam se perguntando o que eu fazia ali, né, então, assim, era uma situação que não justificava. Teve muitas testemunhas, acabei entrando com o processo judicial, e aí foram várias outras coisas que desencadearam, ela mexeu até no meu salário, ela teve essa capacidade de cortar benefícios meus, que é de por direito, então, isso tudo foi visto pela justiça como uma injustiça. Além da denúncia ser um passo importante, é necessário reunir provas, gravações de conversas e até mesmo prints de mensagens podem servir como uma comprovação do assédio. Principalmente nos casos em que a própria vítima tem acesso a esses prints e essas gravações. É uma forma de a vítima se proteger, e quando ela é uma dos interlocutores naquela situação, é válido sim. Muito triste, né, o relato dessa moça. Imagina o terror psicológico que ela viveu, muito triste. Ainda bem que ela foi atrás dos direitos, fez essa denúncia formal e deu tudo certo.